The Beats Hub Tom Makes Beats Ei caçula não me chama Dred Não vieste pra olhar as paredes Ficaste estátua vez um pouco mais Fica atrevida tu já não tem estresse Sirvo um coste de Martini A minha mistura é com speed Eu tenho dama e tu hoje sou um kit O terceiro tape é um martir Vivo hoje amanhã esqueço Atila com a gangue em pés Olhos claros na minha frente Corpo dela até da merda Ela sorri mas me consente Nem mais gira desse merda A carteira é da prata Vou fingir que não interessa Seu cadastro com o Martim Estava aí bem no champanhe Acelerou já pro Martim Tantas vezes ouvei esse filme Vale a pena ser humilde Já que estás tão apressada Volto pra provar um milk Mas ainda é muito cedo A tua língua não percebo Quando formos dois pro quarto Vou te mostrar que eu percebo Sou malandro se eu não nego Não me deixa no desejo Muita bênção no teu corpo Podes fazer ver um cego Essa conversa Essa conversa metia sono Quando dei conta já tava doido Ela pedia pra ir-me logo Tô com o penhaga pro beiro todo Ei caçula não me chama Adrete Não vieste pra onde as paredes Ficaste estátua vez se um pouco mexes Fica atrevida tu já não tem estresse Sirvo um corte de Martim A minha mistura é com speed Eu tenho dama e tu és só um kit O teu sex tape é uma trip No meu telefone não podes mexer Tem coisas que não vais gostar de ver Eu sei que muitos até te querem ter És muito boa mãe não posso manter As tuas amigas me acharam giro Mas eu saio contigo num tiro Não percebi lá muito bem Nessa hora não convém E se quiseres ficar comigo Não te preocupes com ninguém Porque assim ficamos bem Sem como mudar ninguém Vou receber chamadas Mãe não vou atender ninguém Sei que tudo tá no best Tu rebolas fico tese Tôs tem mosa e eu sou sério Tirei roupa e eu sou sério Eu e o puto Rafa go slow Ela tava atenta nos gols Não se faz dissente aqui não Aqui não Aqui não Ei caçula não me chama Adrete Não vieste pra onde as paredes Ficaste estátua vence um pouco mais Fica atrevida tu já não tem estresse Sirvo um costume Martino A minha mistura é com speed Eu tenho dama e tu és só um kit O teu sex tempo é uma dream Eu sou um kit e quando tocas fico cego Não dá tanto trabalho que até vou mudar de emprego Não nego que esse teu corpo louco Meu tiro sossego pego Não faço dado descrevo escrevo menções que eu não nego Pra uma bateta eu só precisas de um round Então não fala baby faz o flow down Queres falar da minha ex te respondo Não tem Dava bro com uma bae que é seu nome Eu não sei que és um Pero da regra se a foda eu não dei isso Repara aberto se a foda eu fechei Alright? Ela é no kit mas já quer tirar uma pica Tama bonita e shimane com essas miúdas da erida Tuas amigas vão querer vida palpita Querem participar nas festas Tem-se que eles da convida não Lá o tom, yeah Lá o tom, baby Fuzzle no 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 baby Damn me I'm used 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 Used